Olá galera, estamos aqui em Mendigo Trade da área de volta. Hoje é sexta-feira, dia da maldade. Galera, que dia que é hoje? Vandágico, vandágico. Hoje é dia 10 de novembro de 2017. Galera, eu vim aqui para desejar a todos vocês um ótimo final de semana e dizer para todos vocês que mais uma vez fechei a semana com chave de ouro. Mais uma semana sem stop loss. Ontem eu fiz uma live ao vivo aí. Para quem não viu, o vídeo está aí nas transmissões ao vivo. Claro que a gente é trader, a gente passa calor. E eu compro, vendo, compro, vendo. Eu tento sair rápido nas operações, às vezes a zero do pudim. E você tem que ter um gerenciamento de risco pré-definido para não tomar na rabiola. Então, assim, o trader que é trader mesmo, ele tem que saber resolver os problemas quando a operação der errado. Porque se der boa, deu boa. E foi dado, se der errado, o que você faz? Amargo prejuízo? Aceita o stop? Cada um tem o seu gerenciamento de risco. Cada um tem a sua opinião formada. Eu defino o meu stop até um determinado limite dentro do meu gerenciamento de risco. E seguro o balanço. Se vê que não dá, azedou a lenda ali. Aí o stop, bal, bal, partir para uma próxima operação. Mas se tiver disciplina, já tiver assistido inúmeros cenários de mercado, você vai ficar tranquilinho e vai ver que aquela operação ali é parciva de dar gain. Tá? Então eu vim compartilhar com vocês, né? Mais um dia aí de gain, né? Hoje eu fiz o total de 47 operações. Nenhum stop loss, né? Fantástico. Lucro bruto, R$ 2.040, né? E saldo líquido total, R$ 1.783,00. Pô, mas o que é o saldo líquido? O saldo líquido já é a dedução das corretagens, né? E das taxas de registro BMF e emolumentos. Então minha sexta-feira foi assim. Dolinha deu um show hoje, né? Fantástico. Fez máxima no R$ 89,5,00, galera. Fez mínima hoje no R$ 58,5,00. Hoje ele ficou com uma rendezinha que eu já tô mais acostumado, né? Não fez coisas absurdas. R$ 3,289,5,00. Né? E fez mínima no R$ 3,258,5. R$ 3,258,5. Então vamos ver quantos pontinhos ele deu o somebody love hoje aqui. Olha lá. 31 pontinhos, galera. Isso aí mais ou menos é muito. Eu gosto de uma rendezinha de 15 pontinhos pra ficar no scalp bonitinho ali. Quando ele faz 31 pontinhos, eu não gosto muito não, mas... Mas a gente tem que se adaptar a cada cenário, né? Então hoje ele fez isso aí. 31 pontinhos. Dão 62 tics. Né? É pau de dar e doido. O bagulho é louco. Tem que tomar muito cuidado, tá? Então galera, é possível viver de day trade sim. Você só tem que ter disciplina e paciência. Você tem que estudar essa porra aí. Não adianta chegar na salinha aqui e querer ouvir calcinha. Não vai funcionar. Vocês tem que estudar, galera. Porra. Eu tô aqui tirando a quirelinha aqui. Mas tomei 11 meses na rabiola. 9 meses aí. Todo dia, ó. Tomando a rabeta. Agora, consistência tá aparecendo devagarinho. E eu não sou cracudão não, tá? Eu tô apenas vivendo de bolsa, velho. Entendeu? Então assim, é... Entra na salinha lá. Vamos compartilhar. Vamos aprender. Tá todo mundo evoluindo junto. Pessoal, hoje lá fez... Fez uma live lá de footprint lá. Eu tava me enrolado com as contas, pagando as contas atrasadas aqui. Não participei da live do Felipão lá. Mas ele deixou o vídeo lá do footprint. Lá no YouTube lá. Como é que funciona. Eu vou aprender o footprint também. Um pouquinho, né? Que eu tô aqui pra aprender, né? Eu tenho um métodozinho aqui que eu tiro minha quirelinha. Mas quero aprender cada vez mais. Quero virar a pica da galáxia aí pra lua. Entendeu, galera? Então vamos devagar, galera. Vem conhecer o grupinho. Não tem finalidade lucrativa não. Quem tem picareta não. Não vem do curso não, galera. E não é curso. Eu tô só mostrando meu operacional. E compartilhando com vocês. Como é que é a vida de day trader. Entendeu? Essa semana eu passei a semana toda conversando com o meu investidor. De fato, continuar compartilhando o meu operacional com vocês não vai funcionar. Ele já me convenceu disso. Eu quando ganhava R$80, R$90 por dia, tudo bem. Tô mostrando como é que é a vida do day trade. Mas agora a coisa mudou um pouquinho o cenário, né? Então eu já... O meu financeiro, minha meta quase que triplicou no dia. Então já é outro financeiro. É outra realidade. E aí já começa a correr riscos, né? Então eu não vou... Esse talvez deva ser o último vídeo aí, infelizmente, né? Que eu vou compartilhar com vocês de financeiro, né? O que eu posso fazer com frequência é um videozinho, né? De como operar a absorção, né? Como identificar a ordem iceberg. Mais ou menos umas dicas aí, né? Mas ele também pensou em que nós poderíamos criar aí um acompanhamento. Eu não sei. Na verdade, a gente tá digerindo isso, né? Mesmo porque eu tô aprendendo ainda, eu não me sinto apto a ensinar ninguém, né? Então ele pegou o que pegou porque ele tá comigo o dia todo aqui. Passa o calor que eu passo. Vivencia as frustrações que eu vivencio. Então ele já tá bem adiantado, né? Então a gente queria criar uma forma de propagar isso aí com vocês aí mais pra frente. Então eu tô digerindo alguns tutoriais, criar uma mentoria particular, né? Eu já recebi várias propostas por e-mail. Romulo, eu te pago, me ensina. O que eu faço é vir pra salinha que lá a gente troca ideia e evolui. Mas eu percebo que ainda assim falta um quezinho a mais pra muita gente aí. Não se sente à vontade de me perguntar na salinha, né? Então eu tô, não sei, eu tô meio confuso. Pra mim isso tudo é novo. Minha consistência tá começando a aparecer agora. Mas de fato, meu investidor tem razão. Não faz sentido eu ficar mostrando com vocês aí um monte de boleta com o gain aí, né? E ficar expondo desnecessariamente também aí, né? Já que não tem nenhuma finalidade por trás disso. Então pensando nisso e pensando nas pessoas que querem definitivamente virar a chave, né? Tem problema com o emocional, né? Eu tô pensando, né? Digerindo com ele. Como que a gente pode fazer, né? Um curso de imersão aí presencial, né? Uma semana. Vem aqui, vamos operar. Não, não sei. Não, 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 não sei. Meu objetivo é eu viver de bolsa, entendeu? Mas eu sabendo que é possível, eu queria ensinar outras pessoas também, né? Mas fazer o que eu faço. Ser ganhador efetivamente. Não com balela aí. Então eu tô digerindo com ele, né? Nunca tive o objetivo de vender curso. Eu quero ensinar meu operacional pra quem quiser realmente aprender, né? Então eu tô pensando ainda, eu tô desenvolvendo ainda. O que que eu vou fazer? Pra mim, eu ficaria ganhando minha quirelinha aqui. Pagava meus vídeos do YouTube. E desaparecia no mapa aí, entendeu? Mas eu sei que é possível sim. E se alguém quiser aprender como eu opero. Quiser vir operar aqui em casa. Não sei. Eu vou desenrolar alguma coisa, mas que realmente funcione. Eu quero pegar um cara e falar, vem cá, bichão. Você não sabe nada? Não. Então vem cá. Senta aqui. Quer aprender? Quero. Então você vai fazer isso, isso, isso. Vai estudar isso, isso, isso. E vamos fazer isso, isso, isso. Que assim você vai começar a ganhar dinheiro. Tá? É isso que eu quero desenvolver. E aí tô aberto a sugestões, né? Porque eu recebo o propósito. Romulo, me ensine, eu te pago. E eu, cara, sou tão simples que eu falo, não, não quero receber nada, não. Que qual que é a sua dúvida? Só que assim não dá pra ensinar. E assim o cara não vai aprender também o que tem que aprender. Tem que tomar os tapas na orelha pra saber que tá errado. Entendeu? Então eu tô desenvolvendo, tô conversando com o meu investidor aqui. Meu objetivo não é vender curso. De fato, mas enfim, há uma demanda pra isso. As pessoas querem aprender a serem ganhadoras, né? E eu quero ensinar, né? Mas eu parar pra parar de ganhar dinheiro aqui na bolsa. Pra ensinar alguém a ganhar dinheiro, eu tenho que ter uma remuneração. Isso é óbvio, né? Eu prefiro mil vezes ficar ganhando minha quirelinha aqui. E se alguém quiser aprender, eu vou abrir uma oportunidade pra alguém que quer aprender. Mas aí vai ser uma pessoa por 15 dias, ou uma pessoa por mês, né? Pra que eu possa fazer ela virar a chave como eu virei. Entendeu? Claro que eu preciso entender qual é o capital que essa pessoa tem, né? Sei lá, Rômulo. Eu quero ser um ganhador, mas tem um capital de 2 mil. Eu vou ter que explicar o Beabá como eu fazia quando eu tinha esse capital. Como é que ele vai fazer até ele dobrar o capital de 2 pra 3, de 3 pra 4, de 4 pra 5, de 5 pra 6. Que ele vai ter que passar um período de maturidade, né? Pra isso, né? Então é isso que eu quero criar, desenvolver, transformar vocês também em vencedores, né? Claro que me diferenciando dos que tem aí fora, porque o cara te cobra 10 mil no curso e fala que você vai virar vencedor. E quando você senta aqui, ó, põe aqui o teu ganho, 2 pontos pra frente e stop 2 pontos pra trás. Isso aí eu já sei, filhão. Isso aí, e você também já sabe, tá? Então eu tô estudando, desenvolvendo maneiras de criar um método funcional pra compartilhar com vocês, pra vocês aprenderem efetivamente. Claro que não me desgastar tanto também, porque o meu objetivo principal é tirar meu próprio dinheiro da bolsa e não vender curso, tá bom? Mas como há uma demanda, a gente vai se adaptar, né? Eu não sou empreendedor, meu investidor é empreendedor. Então a gente tá maracutando aí umas ideias legais pra ajudar todo mundo. Minha salinha do Discord vai permanecer gratuita. O que pode haver é uma mentoria aí, particular, um curso particular. Curso eu não posso dar, né? Eu posso dar um B2B aí, um Business to Business particular. Quem quiser fazer uma live comigo uma semana acompanhar, eu vou desenrolar ainda. E aí a gente vai se falando. Quem tiver interesse, a gente conversa. Quem não tiver também, bichão, compra um setup mágico lá e vai ganhar dinheiro da sua maneira. Acabou! Papo reto é assim mesmo. Tá bom, galera? Então é isso aí. Vou encerrar minha semana aqui dessa maneira, tá? Hoje eu fiz 47 operações, R$ 2.000 de lucro bruto, tá? Não é conta demo, não tenho conta demo. E eu fechei a semana com um total de 219 operações, 100% de acerto, nenhum stop loss, tá? Lucro bruto, R$ 9.835,00 e saldo líquido total, deduzindo taxas de corretagem e emolumentos, R$ 8.315,00, tá? Se você prefere continuar trabalhando na Uber, aquele abraço. Mas se você quiser virar um trader Pica da Galáxia, acompanhe meu canal que você vai virar um Pica da Galáxia. Tá bom, galera? Eu desejo a todos um ótimo final de semana, né? E até segunda-feira. Abraço pra vocês. Tchau.